Eu prefiro ver um freesurf ali na prainha e tal, ver os caras pegando onda. Se você fosse formar uma banda, uma banda, baixo, guitarra, bateria, e nessa banda você fosse botar só ícones de esporte radicais, assim, quem que tu ia chamar pro seu Dream Team? Assim, na batera, monta aí a banda. Binho Nunes no baixo, Newton Urina na bateria, na guitarra, Martin Potter na guitarra e eu no vocal, lógico. Na TV é impressionante, mas aqui você fica boquiaberto realmente, cara. Eu sempre vejo ele andando, sempre que eu vejo ele andando eu fico impressionado cada vez mais. Ele é um mineiro, pela altura. Esse é o Lincoln Edo, japonês voador, que conquistou o Marcelo D2, Diana Butch. É, 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 na minha área, isso pega meio mal. Vem cá, Marcelo, olha de um quadrinho aqui, tá? Skate vertical ou street? O que você prefere? Street. Street? Depois de misturar hip hop com samba, tem alguma outra substância para ser misturada? Opa, tem, mas não posso falar. Algum outro estilo musical? Ah, cara, eu tô a fim de descobrir mais música brasileira, eu queria trazer mais música brasileira. Tem um projeto novo que se chama assim, toca os meus tambores, vou viajar o Brasil e vou transformar isso em rap. E aí